Música Olá, em nossa última aula, vimos que um átomo é basicamente constituído pelo seu núcleo e suas camadas, e que em suas camadas existem os elétrons, que podem se desprender. Essa é uma visão tradicional e tridimensional dos átomos, que nos permite imaginarmos como eles realmente são. Mas para estudarmos o comportamento dos elétrons, pois são eles que realmente interessam para a eletrônica, vamos precisar analisar um modelo em 2D. Imagine que eu irei esmagar esse modelo tridimensional. Logo, teremos uma visualização em 2D de algo similar a isso aqui. Neste exemplo, temos apenas duas camadas, mas não é sempre assim. Dependendo do elemento, o átomo pode ter de uma até sete camadas. Na literatura, cada camada recebe como identificação o nome de uma letra, começando pelo K, que indica a camada mais interna, mais próxima ao núcleo, e indo até a camada Q, que indica a camada mais externa. Na camada K, só cabem 2. Já na camada L, 8. Na camada M, 18. Na N, 32. Na O, 32. Na P, 18. E na Q, 8 elétrons. Para o exemplo, iremos estudar átomos que tenham duas camadas. Um átomo do material A e um outro átomo de um material B. Independentemente da quantidade de camadas de um átomo, a camada mais externa sempre terá seus átomos conectados de forma mais fraca em relação à camada mais interna. Isso se deve, pois a ligação do elétron na camada está relacionada com a atração dos prótons que estão no núcleo. Lembre-se, próton positivo, elétron negativo, opostos, se atraem. Mas conforme os elétrons vão se distanciando do núcleo, ou seja, eles estão nas camadas mais externas, essa atração é menor. Logo, são os elétrons das camadas mais externas que comumente se movimentam. Por esse motivo em especial, a última camada existente em um átomo recebe o nome de camada de valência. É nela que esses fenômenos acontecem. Então, vamos começar analisando os átomos dos elementos A e B. Percebemos que a diferença entre eles está na quantidade de elétrons presentes na camada de valência. Ambos têm como camada de valência a segunda camada, ou seja, a L, que permite até oito elétrons conectados. Logo, concluímos que o elemento A tem poucos elétrons na camada de valência, pois só tem três e poderia ter oito, enquanto que o elemento B tem muitos, pois tem seis e poderia ter no máximo oito. Essa análise, embora extremamente simples, é fundamental. Agora é que vem a grande sacada. Todos já ouviram falar em gases nobres. Aqueles elementos isolados na tabela periódica, que não ganham nem perdem elétrons. São os intocáveis, por isso chamados de nobres. A característica deles é ter a camada de valência completa. Pois bem, a sacada é a seguinte. Todos os outros elementos do mundo têm inveja dos gases nobres. Isso mesmo, todos os elementos querem se transformarem em gases nobres, e para isso eles sabem que precisam completar suas respectivas camadas de valência. Mas para fazer isso, devem ganhar ou perder elétrons? A resposta é simples. Depende se tem muitos ou poucos elétrons em sua camada de valência. Um material constituído por átomos com poucos elétrons na camada de valência vai preferir perdê-los para que a camada interna se transforme na camada de valência. E, consequentemente, como ela já está completa, o elemento atingirá a tão sonhada nobreza. E tem mais. Como são poucos elétrons, a camada não tem grande poder de atração. Logo, esses elétrons são facilmente removíveis. Já em um material constituído por átomos com muitos elétrons na camada de valência, é mais fácil ganhar do que perder. Acontece que todos os átomos do material estarão pensando da mesma forma, ou seja, todos querem ganhar. Ninguém quer perder. Como são muitos elétrons na camada de valência, o poder de atração aumenta, sendo mais difícil de removê-los. Então, vamos agora analisar um material que é constituído por átomos com poucos elétrons em sua camada de valência. Veja, neste exemplo, já sabemos que os átomos tendem a perder elétrons. Logo, um pequeno estímulo fará com que um elétron se desprenda, deixando o átomo que o perdeu mais próximo da sonhada nobreza. Mas o que ganhou o elétron também não o quer. Ao contrário, ele também quer perder seus elétrons. Por isso, também terá um elétron injetado, que, por sua vez, fará com que o átomo vizinho também troque elétrons e a bagunça estará completa. Uma grande movimentação de elétrons fará com que um átomo perca um elétron, mas, antes de comemorar, o átomo vizinho já jogou o elétron de volta. O importante aqui é ter percebido que, nestes materiais com poucos elétrons na camada de valência, os elétrons se movem com bastante facilidade, mesmo que de forma desordenada. E, para termos esta movimentação, basta um leve esforço. Estes são os materiais condutores. Agora, vamos ao exemplo de um material constituído por átomos com muitos elétrons na sua camada de valência. Com um leve esforço, já não podemos desprender os elétrons. É preciso um esforço muito maior para conseguirmos movimentar um elétron. Pois, lembre-se, aqui ninguém quer perder elétrons. O importante é perceber que os elétrons não irão se movimentar com facilidade, pois é necessário um grande esforço para conseguir gerar esta movimentação. Estes são os materiais isolantes. Existem também os elementos que não têm nem muitos, nem poucos elétrons na camada de valência. Se a camada de valência for a L, por exemplo, que cabe em 8 elétrons, eles teriam 4, exatamente a metade. Estes são os chamados semicondutores. Teremos aulas dedicadas a este tema futuramente. Bom, nosso objetivo era mostrar que, de acordo com o material, mais precisamente com a quantidade de elétrons na sua camada de valência, determinamos se este material é um condutor ou um isolante. Nos condutores, os elétrons se movem com pouco esforço. Já nos isolantes, quase não se movem, pois o esforço é grande. Mas quem é este esforço? O que ele realmente é? Como funciona? De onde vem? Como se mede? Como é utilizado por nós da eletrônica? Abortaremos todos estes tópicos em nossa próxima aula sobre tensão elétrica. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Peço o apoio de vocês se inscrevendo, curtindo e compartilhando o vídeo. Não custa nada, mas nos ajuda bastante. Obrigado, até mais. Um abraço.